Música Conselho-Ministro aprova o orçamento ratificativo remontante BESIC-Bilião-Rua Ligou-se-se remoto o Conselho-Ministro e a Quarta-Né Governo aprova o orçamento ratificativo BESIC-Bilião-Rua Proposta-lhe orçamento ratificativo nebebe Conselho-Ministro aprovane Apresenta o seu ministro a Finanças A alteração da RU, Lei número San Luro, Rua 06-1 Barar Ingrua, Rua 06-1 Loran Rua 07-1-4 na dezembro Conabá orçamento geral do Estado Batina ringrua, Rua 06-1-0 No Lei número Rua, Bararine ringrua, Rua 06-1 Loran San Luro, fola em fevereiro Conabá enquadramento do orçamento geral do Estado no gestão financeiro público na alteração da RUAC lei número UALU bararimrua UALU lorantolo nulo fulanzinho lei tributária. O projeto proposta lei é despesa total do setor público administrativo tinerimrua rua nulo recintolo, o valor total dolar americano bilhão ida ponto rito resim. O conselho ministro aprova o orçamento retificativo 1 bilhão 960 bilhões 477 mil e 418 dólares. Idané significa que o orçamento Idané fosse 2,155 bilhões e o orçamento original 2023. Mas tento ir a rua até ter 1,960 bilhões para o orçamento retificativo, nem ida total, mas enquanto ida receita saldo do fundo de segurança social, não transferência do governo central para a segurança social, então o orçamento do orçamento que o conselho ministro hoje aprova, para o orçamento retificativo marcar 1 bilhão 671 milhões 877 mil e 112 dólares. Elder Lopes afirma que o orçamento refere à loca da categoria transferência pública, com o montante voto, também incluímos a execução NEB, governo anterior halão. Com a nova categoria orçamental, distribuição botliune para transferências públicas, há muito 569 milhões 573 mil e 685 para transferência pública. Mas o montante Idané incluímos a execução atual NEB, governo anterior halão, Rússia, dia 1 de janeiro até dia 30 de junho. Incluímos a Idané. O orçamento retificativo é apresentado para o Parlamento Nacional, e apresenta as despesas atuais, não são as despesas, mas não são as despesas, mas não são as despesas, mas são todos os anos fiscais na remata. Agora, o salário e o vencimento estão na locação, 433 milhões, e tuir falemai, bem serviço, 349 milhões, e capital de desenvolvimento, 231,5 milhões. Quer dizer que Itaquã do Jareba distribuição, orçamento tuir, categoria orçamental, orçamento para transferências públicas, mas nessa unha o ATT, e também incluímos a despesas do NBQ, governo anterior halão. O plano Idané se submete para o Parlamento Nacional o carácter urgencia, o dihalo discussão e tempo barato. Aderto Semenis, bem-vindo Semenis, GMN.